Oi pessoal, mais uma vez eu vou cortar, vou doar algumas plantas aqui que eu tava doando, as culentas não, esse cactos aqui tava muito grande, assim como aquele de lá ó, tava pegando espinho na gente, sabe, ia passar, encostar aqui ou entre o carro, então eu cortei e vou doar, porque esse cactos aqui né, quem não quer também, apesar de ter os espinhos, ser grande, mas tem a sua beleza também, né, aqui porque ele atrapalha, não tem mais onde colocar. Então, ó, cortei um monte, eu vou colocar nesse saquinho e vou colocar ali na estrada e vou escrever aqui com papel que é pra doar, aí quem quiser pegar, pode levar né, olha só quanta muda que saiu aqui, bastante né, eu não tenho mais onde plantar. Então, aqui que eu tenho meus cactos também, ó, esse aqui tava bem grandão, tá vendo? E esse aqui tem um espinhinho que dói, ó, então eu cortei também que pega aqui na ponta, olha só esses cactos, ó. Então, também vou colocar num saquinho e deixar ali na estrada, pra quem quiser pegar, né, senão o pessoal nem sabe o que que é e não pega. Pronto, já cortei, né, tirei isso aqui e já botei aqui na estrada, ó, aqui onde todo mundo passa, né, ó. Deixei aqui, ó, mudas de cactos, pode levar. Pessoal fala pra deixar escrito, não tem? Então, agora deixei ali, ó, quem quiser levar, tá ali. Só passar e levar, né, pessoal? Ó, entornar na estrada. Aproveita a oportunidade que o portão tá aberto. É isso aí, gente. Ah, gente, tem demais, a gente dá, né? Tchau, gente.